Prefeitura de Limeira informa. Nesta quarta-feira, o secretário de Educação, André Luiz de Francesco, apresentou ao prefeito o novo ônibus recebido para transporte escolar. Esse ônibus foi fruto de um monitoramento e que nós participamos, fizemos todo o processo de aquisição com verba do FNDE. É uma determinação nossa a todas as nossas secretarias para que fiquem atentos a todos os programas, convênios que existem nos ministérios. Não só nos ministérios, mas também nas secretarias estaduais. Porque verbas complementares só vêm desses programas. O nosso orçamento é formado através da nossa arrecadação, mas os complementos são feitos através desses programas e são importantíssimos. O veículo é do modelo Hori 3, com capacidade para transportar 55 pessoas, inclusive com adaptação para cadeirantes, com rampas e porta elétrica, com estrutura ideal para a área rural. Esse é o décimo ônibus que nós adquirimos, o segundo nesse modelo, que é um modelo bem adaptado, ele tem muitos recursos, é um dos mais modernos que tem. E vem para compor a frota, para renovar a nossa frota, no sentido de atender melhor os nossos alunos, que esse é o foco principal dessa renovação.